Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Laísa, sou de Nova Iguaçu e atualmente eu vivo aqui na Itália. Eu comecei esse vídeo assim com um tom de voz de baixo, porque eu estou aqui do lado de fora da minha porta e eu vim fazer o vídeo que vocês tanto pediram, que é um tour pela minha casa. Sejam bem-vindos! Eu não vou nem dizer para vocês não repararem a bagunça, não repararem nada, porque não adianta falar isso para a visita, né? A visita vai sempre ficar desmolha nos detalhes. Vou virar aqui a casa. Então, aqui é a entrada da minha casa. Estou falando baixinho porque eu estou aqui no corredor do condomínio. Ali fica aquele porta sombrinha, tapete, sejam bem-vindos. E aqui é a entrada, olha. Entrando na minha casa, você dá de cara com o corredor. Aí aqui tem porta-chave, normal. Não é muito interessante mostrar isso, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho dos detalhes. Aquilo ali, olha. Lembra do Ikea, gente? Que eu falei para vocês dessas plantinhas, que elas são artificiais? Então, aquele porta-planta que tem um passarinho ali, eu comprei no AliExpress. Não é divulgação. Vocês sabem que eu não estou ganhando nada ainda com isso. Espero que alguém me olhe e quem sabe um patrocinador bem bacana me contrate. Aí aqui tem esse armário no corredor, que eu uso para colocar um monte de troço, sacola. Ali tem a cafeteira, tem o negócio do Wi-Fi, etc. Aí aqui tem a sala. Olha, essa casa, gente, quando eu comprei ela, eu não, eu e meu marido juntas, já tinha tudo nela. Aqui, onde vocês estão vendo a televisão, tinha um outro móvel completamente diferente, porque a pessoa que vendeu deixou tudo que tinha nela dentro. E a gente aceitou, porque a gente não tinha grana para comprar móveis e tudo mais. Então a gente falou, claro que a gente aceita, é uma bênção, né? E aí, aos poucos, a gente foi comprando algumas coisas. Mas tem coisas que ainda eram da casa. Esse móvel aí, ó, foi a gente que comprou depois. Essa cadeirinha aqui, olha, era da senhora que morava, essa cadeirinha preta. Hoje a gente usa para as crianças sentarem. O Valéria joga o Playstation dele, ali tem o tal do Playstation 4. Aí ali eu coloquei a casinha de boneca da Sofia, porque ficam alguns brinquedinhos espalhados pela casa, aqueles que ela mais usa. Aí tem a casinha de boneca, ali tem a Playstation do Valéria, tem a televisão. Ali em cima, ó, tem aquelas plantinhas que eu mostrei para vocês também no vídeo que eu mostro a loja Ikea. Tem aquele homem ali em cima tocando violão, que eu contei a história deles no vídeo que eu estou em Nápoles. Um pouquinho de livro, tudo ganhado esses livros, enciclopédia. Muita enciclopédia que eu ganhei quando eu trabalhava numa portaria. E aqui é mesa. Ali são umas coisinhas que chegaram do AliExpress, que eu gosto muito desse site para comprar algumas coisas que é muito em conta. E eu vou até fazer um videozinho mostrando para vocês. Fiquem de olho aí no meu canal. Tá vendo? Aqui é o sofá. Eu coloco tecido para não... Como posso dizer? Para não destruir o sofá, porque suja muito. Criança em cima pulando. E aqui nessa parede, eu pretendo colocar um quadro nessa parede. Tá vendo aqui? Melhor o sofá. Pretendo colocar quadros caracterizados com cidades que a gente já teve história. Tanto eu quanto o Valério. Tem um de Nápoles, inclusive. Quando eu fizer o vídeo mostrando o que eu comprei. Isso aqui é um quadro com desenho de Nápoles, que é a cidade do Valério. Aí nessa casa tem essas portas, tá vendo? Que elas são bem antigas. E são de vidros. Antigamente na Itália era super... Nossa, chique ter uma porta assim. Hoje em dia já saiu de moda. Não é moderna. É uma coisa bem vintage. Mas como eu falei para vocês. Tinha tudo dentro da casa. E a gente foi comprando aquilo que era mais necessário no momento. Que a gente achou que era mais necessário. O móvel da sala a gente trocou. Porque o que tinha antes era muito escuro. E aqui como o inverno faz a casa ficar mais escura. A gente resolveu trocar. E vindo para cá tem a minha cozinha. E esses móveis aqui devem ter mais de 30 anos. Ele já estava dentro da casa. A gente não comprou outro. Porque é muito bom. Esses móveis italianos, ó. Se eu desse, se eu conseguisse mostrar para vocês. A madeira é muito boa. E estava certinho. Porque como a cozinha é pequenininha. Tá vendo? Olha, eu quase não consigo entrar e filmar ela toda para vocês. Porque ela é bem pequenininha. Então, como já estava tudo certinho nos seus lugares. Olha. Aqui é o fogão. Aqui ele é moda antiga ainda. Olha. Com as bocas que é antiga. Aqui era outro fogão que tinha, mas quebrou. Esse aqui a gente já trocou. Tá vendo? Ele é destacado. Não é aquele colado com a cozinha. Ali é pia. Tem algumas lucinhas, né? Aquelas que a gente vai usando sempre. Que é a xícara de café. O pratinho da Sofia. Então, estava tudo certinho já na cozinha. Então, eu resolvi não mexer por enquanto, né gente? Porque a gente não está com essa grana toda para poder mudar. Trocar móveis. E a cozinha está muito perfeita. Está em um bom estado. Então, a gente achou melhor não mexer. Aí tem a iluminária. Aquela cortina ali. Eu achei muito bonitinha. E já tinha na casa. E aqui a mesa. A mesa eu pensei em pintar. Tá vendo? Está até já desbotada essa tinta que eu usei. Porque a minha ideia aqui era pintar cada cadeira de uma cor e a mesa de branco. Só que aí depois eu estava grávida quando eu fiz isso. Bem cansada e desisti. Aqui fora tem a minha varanda. Vocês estão vendo aqui as roupas. Porque eu já estendi roupa. Porque quando tem sol aqui, tem que aproveitar. E na varanda tem esse móvelzinho. Está vendo? Que eu uso para colocar alguns produtos de limpeza dentro. A água. Porque aqui a gente compra água. Porque a água daqui não é boa. Ali tem duas lixeirinhas. Que é de papel. E outra eu coloco vidro. E aqui vocês já conhecem. Porque se vocês me acompanham no Instagram. Eu mostro sempre aqui a minha vizinhança. Essas são as casinhas que a gente olha da varanda da minha casa. Agora eu vou virar e entrar de novo. Passando pela cozinha de novo. E aqui faz parte ainda do corredor. É uma sapateira. Onde eu coloco o sapato só do Valério. Ele é o que mais tem sapato nessa casa. Aqui é o banheiro. Que vocês já conhecem o banheiro. Eu já mostrei para vocês. Se vocês não viram o vídeo lavando o banheiro. Então vou mostrar mais uma vez. É o banheiro. Vaso. Máquina de lavar. Cesto. Olha aí. Cortina. Ali tem a Alexa me dizendo que o Bruno vai sair da escola. Ok. A outra porta aqui. As portas são sempre iguais. Não vou ficar mostrando. Tem o meu quarto. Aqui é a suíte presidencial. Está vendo? Essa aqui é a nossa cama. A cama também não era essa. E a gente usou. A da dona da casa por um bom tempo. Mas aí era bem antiga também. E agora a gente conseguiu trocar. Depois de dois anos. Ou quase três. Né? Esse ano que a gente conseguiu trocar. Deixa eu ver. 2019 que a gente comprou a casa. 20, 21, 22. Tem três anos. E esse ano que a gente conseguiu trocar praticamente. Esse ano não. No final do ano passado. Ali tem aquele móvelzinho. Pequenininho que era da senhora que morava aqui. Que eu não descartei ele. Está vendo? Ele está no meu computador. Tem esse rádio relógio aí que é bem antigo. Que uma patroa minha me deu. Eu aceitei. Porque é bem antigo. Nem existe muito mais dele. E esse móvelzinho eu quero transformar ele. Eu quero pintar. Eu quero pintar esse móvel. Então eu não descartei. Ele vai ficar ali ainda. Até eu pintar. Aí virando para esse lado. Tem esse móvel aqui. Está vendo? Que ele foi ganhado. Eu achei que precisava na época. Depois eu não tinha mais utilidade com ele. E depois ele acabou virando um serviço gerais. Aquela pessoa que serve para tudo. Eu coloco ali sapatos. Porque a gente não tem muita sapateira ainda. A gente fala ainda porque a gente vai ter no futuro. Tem aquele ônibusinho que é de uma amiga minha. Que essa amiga passou um tempo aqui em casa. E depois deixou aqui. Está esperando você, hein, Ara? E ali em cima tem algumas fotos. Tem aquele quadro ali que a minha patroa me deu. Está faltando colocar algumas fotos. Minha bolsa que eu amo. Que a minha patroa me deu também. Que é uma vintage. E os brinquedinhos das crianças e tal. Aqui tem esse negócio aqui que eu esqueci como é que se chama. Que já estava na casa também. Só que a cor dele era bem escura. E eu pintei quando eu estava grávida. De branco. E o que era mais da casa? E virando para esse lado. Virando aqui tem esse guarda-roupa. Que minha sogra falou para eu não comprar um novo e trocar. Porque realmente ele tem um espaço. Olha aqui, ó. A câmera nem pega nele toda. E aí eu segui o conselho dela e não me arrependi. Porque realmente é tanta coisa. É roupa de cama. Não sei o que. É roupa de marido. E aí esse guarda-roupa tem uma madeira muito boa. E deve ter mais de 20 anos também. Que a proprietária comprou esse guarda-roupa. Ali naquela caixa do Ikea. Tem as gavetas da cama. Já tem um mês que o Valério comprou a cama. E até hoje ele não montou as gavetas. Então escreva aí no comentário. Valério, monta a gaveta. E aquele móvel ali também é para o Valério jogar fora. Porque era um móvel que eu ia tentar reutilizar. Mas não serve para nada. Tentei pintar. Está tudo manchado. E já tem também meses que eu falo para ele jogar fora. Escreve aí. Valério, joga esse móvel fora. E é isso. Esse é o meu quarto. A parede está precisando pintar um pouquinho. Mas essa tinta aqui estava muito boa quando a gente entrou. Agora que está ficando manchada. A gente não pintou aqui. A única parede... As únicas paredes que a gente pintou foi a da sala. E a do quarto das crianças. E a do corredor. Do mais lá para fora tem uma varandinha. Esse móvel aí que o Valério tem que jogar fora. Atrapalha até abrir a porta. Tem uma varandinha, olha. E essa é outra paisagem da janela do meu quarto. Está vendo? Dá para ver um pouco mais da vizinhança. E nessa varandinha não tem nada. Pretendo colocar uma mesinha aqui futuramente. Para tomar um cafezinho da tarde, né? No verão. Olha que bonita. Está um solzinho maravilhoso hoje. E essa cortina aqui também já tinha na casa. E ela é muito boa. E o tecido dela se vê que é coisa boa. Então eu deixei também, olha. Muito bonita. Virando para cá. Tem um quartinho das crianças. Está vendo? Duas camas. Aqui é a do Bruno. Ali é a cama onde minha irmã dorme. E ali tem os brinquedinhos. Está vendo essa estantezinha ali? Que fazia parte do móvel da sala, né? Que a gente deu. Deu não. Jogamos, né? Porque ninguém quis o móvel. Era muito escuro. Aí eu pintei de rosa e azul. Para a Sofia e para o Bruno. Aquela cômoda ali já tinha também. As paredes pintadas foram as crianças, né? Aqui tem duas televisãozinhas. Porque não tem entrada. Então a gente só tem televisão na sala. Porque tem que mudar toda a plantação elétrica. Ali tem os brinquedinhos deles. Olha a cozinha da Sofia. Um pouco de brinquedinhos ali dentro. E aqui tem esse guarda-roupa que eu pintei também, gente. Ele era todo escuro. E eu pintei esse guarda-roupa todo de branco. E eu estava grávida. Mas eu não queria a cor que tinha antes. Era uma cor bem escura. Eu não gostava da cor. Aí eu comprei tinta, né? Para lenha. E pintei. Para lenha? Para madeira. E pintei ele todinho de branco. Esse armário também já tinha esse guarda-roupa. E a madeira é muito boa. Tem muito espaço dentro. Cabe roupa para caraca. E aí eu fiquei com ele. Não me arrependi também. Então esse é o quarto das crianças. E para acabar com o vídeo. Tem o quartinho da bagunça. Frente do corredor. Tem o quartinho da bagunça. Que toda a casa tem um quartinho da bagunça. Esse é o meu. Onde eu coloco as coisas que não uso toda hora. Que é o carrinho da Sofia. Ali dentro fica um monte de bagulho. Aspirador de pó. A mesa, né? Para passar. Roupa. Estendedor de roupa. Escada. Aqui ficam todas as baguncinhas. Então é isso, gente. Essa é minha casinha. Vocês pediram tanto para eu mostrar minha casinha. Finalmente eu mostrei para vocês. Muito merecido. Porque vocês estão aqui no canal. E aquilo que eu puder fazer. Para poder tirar a curiosidade de vocês. Podem contar comigo. Tudo que tiver no meu alcance. Eu não tenho problema nenhum em mostrar minha casa. A gente está aqui para isso. Já me expus. Vocês já conhecem muita coisa sobre mim. Então mostrar uma casa não me custava nada, né gente? Eu também sou muito curiosa. Eu gosto de ver foto de pessoas no Instagram, no Facebook. Gosto de ver vídeo de casa também. Igual vocês. Assim a gente tem uma ideia. Fala. Pô, Lia. Que legal. Aquilo ali que ela tem na casa dela. Quem sabe não custa... No valor acessível que eu posso colocar aqui em casa também. A gente vai pegando ideia, trocando ideias. Vai aprendendo cada dia mais com as pessoas. Então eu consegui realizar esse vídeo aqui para vocês. Fiquei muito feliz por ter feito, tá? Hoje é uma quinta-feira. Não. Hoje é uma sexta-feira aqui. O dia está maravilhoso. Está vendo? Olha o solzinho. Está claro. Falei, vou aproveitar esse sol para poder fazer esse vídeo para o pessoal. Falta muita coisa ainda, sabe gente? É tudo com muito trabalho. Tudo com muito esforço. Eu e o Valério. Eu trabalho muito ali também. A gente quer mudar muita coisa aqui em casa. Mas tudo no seu tempo. Eu já tenho que dar graças a Deus por ter essa casa. Eu estou louca para ir no Brasil para poder fazer um vídeo da minha primeira casa para vocês. Só tenho que agradecer a Deus porque a minha primeira casa era tão pequenininha. Nós éramos seis meninas, tudo no mesmo quarto. E meu pai e minha mãe batalharam. Compraram uma outra casa maior com muito sacrifício também. E a gente tem muita história para contar de vida, sabe? Meus pais são guerreiros. E eu peguei um pouco disso dele. Estou trazendo aqui para o meu marido, né? Eu falo para o Valério. Vamos embora, a gente é jovem. Vamos se jogar aí. E aproveitar o máximo, né? Do nosso esforço, do nosso trabalho. Para poder ter uma qualidade de vida para os nossos filhos no futuro. Então é isso, gente. Tenham fé que tudo vai dar certo. Agradeçam sempre a Deus por tudo que vocês têm. Eu agradeço sempre, sabe? Toda vez que eu olho para a minha casa, eu falo assim. Nossa, obrigada, Deus. Que eu fico sempre admirando tanto, sabe? Minha casa. Ter uma casa própria é muito importante. Você pode mudar. Essa parede está azul. Eu posso colocar de vermelho, de preto, não é lá? E casa de aluguel, você depois tem que, quando vai embora, é maior sacrifício. Tem que pintar de branco, não sei o quê. Então faça um esforço para ter a casa própria. Vale muito a pena, sabe? Você entrar e falar. É minha. Tenha fé e constância. Que vai dar tudo certo. Muito obrigada por vocês estarem até aqui comigo. Peço sempre que, se você não for inscrito, se inscreva aqui para poder ajudar no crescimento do meu canal. Compartilhe o vídeo. Curta, comente. E até o próximo vídeo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.